A Câmara Municipal de Braga vai assumir a candidatura da Semana Santa a Património Imaterial da Humanidade. A novidade foi transmitida por Ricardo Rio, que deixou o compromisso da autarquia em começar a fazer ainda este ano o levantamento das necessidades que permitam uma candidatura a enviar à Unesco. Este será num processo que durará alguns anos a estar efetivado, mas o Presidente da Autarquia reforçou esse comprometimento no dia em que assumiu igualmente mais apoio para este evento religioso na cidade de Braga. A informação que nós recolhemos, há todo um trabalho de levantamento destas vivências, das próprias manifestações, que tem que ser realizado e que é um trabalho que vai ser prolongado no tempo. Não demorará menos que três anos seguramente a ter uma base sustentada para podermos depois apresentar essa mesma candidatura. Mas é um trabalho que tem que ser feito, porque não podemos de um momento para o outro avançar com uma candidatura sem termos precisamente todo esse trabalho realizado. E nesse mesmo sentido o que nós vamos contratualizar no imediato é o trabalho de levantamento, esse trabalho de inventariação histórica e obviamente dessas manifestações, de maneira a que quando estiver todo reunido nós precisamos instruir a candidatura e termos condições de sucesso como desejamos. Ricardo Rio, o Presidente da Câmara, salientou que este não é um processo prolongado no tempo, mas que se enquadra na necessidade de Braga se assumir cada vez mais com uma maior projeção internacional no que diz respeito ao turismo religioso. Esta celebração tem sempre um carinho muito especial e é o único apoio que eu mantenho e devo dizer ainda, vou crescer este ano para apoiar a Semana Santa de Braga. A nossa responsabilidade é no mercado interno. Aquilo do crescimento que temos tido ao longo destes anos deve-se ao esforço que temos aqui assumido em relação ao mercado interno. Mas temos de estar num outro paradigma. A partir de agora temos de apostar no mercado internacional. Obviamente é esse o nosso caminho. E aí o trabalho tem sido muito mal executado. E temos que claramente apostar no mercado internacional. Temos que projetar Braga em termos internacionais. Quanto à edição deste ano da Semana Santa, que terá um custo de cerca de 170 mil euros, alguns destaques nas celebrações religiosas que vão marcar a cidade de Braga. A Semana Santa tem sempre uma carga muito grande de tradição. Coisas que são todos os anos. São as grandes exposições, são as grandes celebrações da Sé, que são definidas pela própria liturgia, pelas suas regras. Portanto, são sempre iguais de ano para ano. Entretanto, nós inovamos sempre. E este ano eu, na conferência de imprensa, sublinhei um número exterior de bastante impacto espetacular, que é o cortejo dos guiões. Para além disso, inovamos todos os anos na componente cultural. Nos concertos, enfim. Portanto, nesta componente cultural, em concertos, espetáculos de rua ou exposições, naturalmente, de ano para ano há novidade. A Semana Santa em Braga assume-se como um polo dinamizador da cidade e da região. A ideia é levar esta celebração para fora de portas, através de uma maior projeção internacional, com especial enfoque na vizinha Espanha. Procura-se assim afirmar não só o turismo religioso, mas a marca Braga como um todo, através desta, que é a Semana Santa mais importante no nosso país. Legenda Adriana Zanotto